Vou falar agora com a Amanda Barbosa ao vivo. Situação da falta d'água semana passada, atingiram aqui esse final de semana. Enfim, a Amanda Barbosa tem as informações agora ao vivo comigo da sede do DEMAI em Uberlândia. Alô, Amanda, inclusive eu tô vendo o gráfico atrás aí, toda a planilha, né? Boa tarde pra você. Boa tarde, André, pra você. Boa tarde a quem acompanha o programa Linha Dura. Exatamente, você consegue visualizar os dois painéis aqui com os gráficos. E esse aqui, que tá bem do meu lado direito, que é o sistema Sucupira, tá normalizado com os índices altos, né? Como se espera, padronizados. Isso significa que o problema foi solucionado no sistema Sucupira, foi atingido por uma descarga elétrica, né? No fim da semana passada, deixou aí o abastecimento comprometido em quase metade da cidade, André. Mas problema solucionado, abastecimento já foi normalizado. A gente vai conversar aqui com o Leucádio Pereira, diretor técnico do DEMAI. Nos atendeu na semana passada pra explicar um pouquinho da situação. Leucádio, tudo ok agora, né? Boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde a todos. O momento é... ele exige cuidado, sim, né? As chuvas não aconteceram ainda nos mananciais. Mas o DEMAI tá trabalhando 24 horas no sentido de manter esse equilíbrio, de acompanhar todo o processo de abastecimento, toda a distribuição. Fazemos o monitoramento volante, medindo as pressões nesses locais que eram considerados mais críticos. Caso ainda venha a ocorrer um ponto ou outro, é uma situação específica. Entre em contato no 0800 940 7272, que irá um técnico até lá pra verificar. Às vezes, uma situação específica de um ramal que pode ainda estar ocorrendo. Mas o processo de abastecimento, ele está tranquilo. E nós pedimos ainda mais as pessoas que façam o uso mais adequado possível nesse momento. E nós estamos aguardando as chuvas ainda. Leucádio, há ainda o risco de ter algum resquício de problema em função dessa descarga elétrica que atingiu o sistema sucupira na semana passada ou não? Olha, o problema já foi solucionado aquele dia. Porém, a recuperação, nós ficamos parados seis horas e deixamos de produzir mais de 30 milhões. Então, essa diferença, ela vem sendo tirada aos poucos. E aí, nós contamos com a compreensão da população nas partes mais baixas que procure utilizar a água de uma forma mais adequada para que possamos, sim, tirar todas as diferenças como já vem tirando tudo. Então, não tem desabastecimento nas áreas que estavam críticas naquele dia. Ok. Então, tudo solucionado. Você só reforça aí o pedido para que as pessoas façam o consumo de água de forma consciente. Exatamente. Nós não podemos perder isso de vista. Nós temos que estar atentos. E como a operação, ela é 24 horas, nós estamos acompanhando todas as pressões, todas as vazões e queremos mais uma vez que a população venha participar. E Leucádio, obrigada. Nós que agradecemos. Estamos à disposição. Bom, André, como a gente mostrou, foi exatamente esse gráfico aqui. Ele estava basicamente todo zerado, né? Isso indicava que quase metade da cidade estava sofrendo com o abastecimento de água em função desse problema que já foi solucionado. E isso fica bem ilustrado aqui também, novamente, no gráfico que representa o sistema Sucupira. Agora, um outro assunto que nós trabalhamos na semana passada também foi a questão das obras do sistema Capim Branco. Elas haviam sido suspensas por uma liminar expedida pelo juiz João Esir. Mas essa liminar caiu, né? Nós estamos agora com o prefeito Gilmar Machado para falar da retomada das obras do sistema Capim Branco. Prefeito, boa tarde para você. Já tem um dia específico para que o pessoal retome lá as obras dos trabalhos? Boa tarde. Boa tarde. Retoma essa semana. As obras serão retomadas. Demonstrando que todo o processo que nós fizemos foi correto. O juiz entendeu, verificou que a empresa alegava não tinha procedência e de que todo o processo estatório foi feito de forma correta e nós podemos, então, reiniciar esta que vai ser a maior obra da história de Uberlândia, já que nós estamos preparando a cidade para quase 3 milhões de habitantes e, acima de tudo, é o maior investimento hoje de obra de infraestrutura hídrica no Brasil. São 360 milhões de investimentos que nós conseguimos junto ao governo federal para que nós possamos dar tranquilidade à nossa população. Vocês mesmo estão falando aí, nós temos um problema ou outro, às vezes, as chuvas não vieram ainda na normalidade e nós precisamos realmente preparar Uberlândia, não só para atender a nossa comunidade, mas para continuar atraindo empresas que veem aqui uma água de qualidade e, acima de tudo, uma das mais baratas do Brasil. Gilmar, ficou um intervalo aí, né, sem trabalhar o pessoal em função dessa liminar. Você acredita que esse tempo vai comprometer o andamento da obra, prazo de entrega dessa primeira etapa ou não? Não, porque foi um tempo curto. Nós conseguimos, basicamente, em quatro dias resolver a questão, mas demonstrando a agilidade, tanto da Procuradoria do DEMAI como da Procuradoria do Município e mostrando que nós estamos realmente corretos e que é uma obra extremamente importante para a população de Uberlândia. É um trabalho que nós estamos fazendo já desde o início do nosso governo e que nós vamos, então, retomar esta semana das obras e, lógico, essa semana que perdemos. São atrasos que, infelizmente, nós sofremos, mas isso faz parte das disputas, mas nós conseguimos, mais uma vez, vencer e garantir à população que as obras vão ser retomadas e nós teremos, então, a segurança hídrica da nossa população. Ok. Há alguma data específica? O senhor deve passar por lá para acompanhar essa retomada? Sim, nós, essa semana, nós teremos e, posteriormente, ainda na primeira quinzena de novembro, faremos, realmente, um anúncio formal, oficial, com a presença, também, de representantes do governo e, também, da Caixa, que são os nossos financiadores e o apoio que nós estamos recebendo do governo federal. Ok. Obrigada, Gilmar. Um grande abraço. Bom, está aí, pessoal. Então, foi uma informação que nós passamos na última semana e a gente volta, né, para trazer a notícia de que serão retomadas as obras do sistema Capimbranco ainda nesta semana. A gente, claro, vai acompanhar também bem de pertinho para saber quando esses profissionais começam a trabalhar novamente por lá. Muito bem. Vamos acompanhar de perto.